Chuva de granizo Chuva de granizo É O original? Lógico Esse é o Galaxy Y Chuva de granizo Corre meu amor Corre Corre meu amor 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 Espedrona de gelo Zé Olha Maldita Nuve as pedrona de gelo Isso acaba com carro Chuva de granizo 衝 Volteu mal Tão 10 Volta Aqui O Já faltou Essa é a pedra de gelo Mas não, a boca ali é boa, saída de água ali. Após a manifestação, São Pedro quebra o galho. Após a manifestação, São Pedro quebra. Obrigado. Olha a sujeira vai descendo ali, ó. A sujeira vai descendo, só a água preta do carnaval. Olha a sujeira vai descendo. Olha lá, puseram lá de novo, olha lá. Puseram lá de novo, olha com chuva. Puseram lá de novo, olha lá. Puta brincando não, viu? Olha lá, puseram de novo. A chuva, a espelha vai deixar não. Anda, a sujeira vai pagar a fonteira. Aquele é? Chuvinho não paga não, mano. Deixa essa foda aí. Meu, tudo contra a sujeira, tudo que quiser. Vou nem de novo. Puseram de novo, olha lá. Só que o sujeira descer assim. Para me dar um pulo. Vamos agora, vamos parar aí. Ó, vai domar! Olha! Nossa Senhora! Agora o movimento, e logo vai dar. Alá, 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 senhora a gente, alá, alá. Olha o golzinho, olha o golzinho. E aí? Ele não? É, olha. O que é isso? O bravo. O bravo. O bravo. O bravo. O bravo. O bravo. . . . . . . . Me contem, uma volta perigosinha do mundo de Fábio para o Bená bater. Atenção, olha o Bená. Peraí, 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 como ele vai gravar, você fala. Bená virou, bateu. Atravei. Peraí, perigosinha do mundo de Fábio para o Bená bater. Atenção, olha o Bená. Olha aí, galera. Atenção, olha o Bená. 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 Amém. 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 Não é, gente? Não é, gente? Não dá pra nadar lá, ó. Ó lá, tá abraçando lá. Amém. 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 Em mãe. Que cena, hein? Que cena, hein, praticante? E nem assumiu ainda? Lá, Cidias, beleza. Já foi prefeito. Ó, virador. Fernandes Castro ali em cima. Fernandes Castro, vocês podem ir lá, tranquilo. Ó, o Davi, não, o Davi nem assumiu ainda. Como é que vai viver? Pois é. Hoje em que a menininha lá ia tentar demais, viu? Aqui solta, eu tô amanhã. A gente vai ter que ir lá. A gente vai ter que ir lá. Aqui... E passar o verão. E passar a�e ae ae. Ah, ali, aqui. E aí, ela que tava tão velha. Ah, não. Errou no giné. Obrigado. 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 De graça, né? Obrigado. 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 Boa noite, boa noite, boa noite.